E relacionamento rende muito, cara. Também, exatamente. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Se acontecer de você ter um relacionamento com um homem, por exemplo, você falaria abertamente, mostraria esse relacionamento sem problema nenhum? Falaria, falaria, mas não é o que eu estou buscando agora para relacionamento. Quer deixar mais... Independente se for homem, se for mulher, se for qualquer coisa, entendeu? Quer deixar mais sem estar exposto na mídia. Exatamente. Muito bem. Queria...